Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor, eternamente o Vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor, eternamente o Vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor, de geração em geração eu cantarei Vossa verdade, porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a Vossa lealdade é tão firme como os céus, ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor, eternamente o Vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no Teu trono, firmarei Tua linhagem, de geração em geração garantirei o Teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor, eternamente o Vosso amor. Ele então me invocará, ó Senhor, Vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor, eu cantarei eternamente o Vosso amor. Eternamente o Vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor. Obrigado.